Olá meus amores do terceiro ano, deixa eu até te colocar aqui, logo essa aula é voltada para minha turma de terceiro ano. Primeiramente, buenos dias. Segundo, quero perguntar como vocês estão. Estão bem, cheios de saúde, cuidando de papai e mamãe? Está ótimo, o tia N também está bem, está certo? E está com a saudade do tamanho, nem sei de que, não tem como dizer o tamanho da minha saudade. Hoje a nossa aula, ai tia, eu não acredito que essa aula é sobre isso aqui de novo. É sim, por que está achando muito? Nossa aula hoje é sobre luz numeralas, eu não estou aqui bem pequenininha. Porque eu vou apresentar no espaço do quadro, luz numeralas. Ai, por que tia, se isso foi semana passada? Por que? A gente faz isso em sala de aula, a gente vê o conteúdo, numa semana faça atividade, na outra semana a gente revisa faça atividade, na outra semana, se não tiver dúvida nenhuma, novo assunto. Se tiver alguma dúvida, vamos continuar no mesmo assunto, não é verdade? É verdade sim, vocês sabem que é verdade. Então, hoje a gente vai realizar os numerales. A gente já viu como se pronuncia algumas diferenças do espanhol para o português, mas hoje eu quero escrever para vocês como escrever cada um desses números. A gente vai aprender hoje a escrevê-los. Eu sei que vocês sabem escrever os números por extenso, ou seja, 1, U, M, 2, D, O, I, S, porque tia mais ela deve passar alguma atividade assim para vocês, não é verdade? E hoje a gente vai aprender a fazer isso no espanhol. Fica mais fácil para vocês lembrarem da pronúncia e saberem a escrita, certo? No parque da titã que eu vou mandar para vocês é fazer justamente isso. Então, vamos prestar atenção. Sim, aí o professor mais a gente aprendeu do 1 ao 30. Aqui só tem até o 15. Eu sei. Mas no meio do vídeo eu vou pausar o vídeo, vou tirar esses números aqui e voltar novos números, tá certo? E eu também estou gravando o mesmo assunto porque é uma forma de ter certeza que vocês estão aprendendo. Como eu não estou em sala, vendo vocês, acompanhando, perguntando se alguém lembra, se alguém esqueceu, eu pergunto assim, Ah, e essa aqui é qual? E essa aqui é qual? E eu ouvi vocês dizendo, ah, não tem como fazer isso nesse momento. O que tem feito? Eu sabia que vocês estão indo bem. São os vídeos que vocês mandaram para mim por falar nisso. Muito obrigada. Matou um pouco da minha saudade. E também as atividades, as fotos das atividades que eu tenho recebido. Mas eu nem recebo o vídeo de todo mundo e nem foto da atividade de todo mundo. Então, o jeito é realizar o assunto mais uma vez aqui, ok? Então, que número é esse em espanhol? Todo mundo me diz que é que número é esse. Uno. 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 Esse aqui. D. Começa com D. Tanto em português quanto em espanhol. Dos. Não tem aquele I que tem no português. Dois. Não. É sem o I. É só dois. Certo? Aqui. Uno. Dos. Três. Vamos copiar logo esse e me diga o I esse. E isso. Quatro. Diferença desses dois. Olha só. No português, três. Não aceito. Três. No espanhol não tem nome. E isso pelo motivo que eu falei no alfabeto. A gente já fez o alfabeto, então a gente entende um pouquinho melhor isso aqui. Três. O E no espanhol já tem o som fechado. E. Ele não é E de elefante. Não é elefante. É um E fechado. Que é justamente a função desse acento no português. Deixar o E mais fechado. É você. Tem esse acentinho que deixa o E fechado. No espanhol não precisa. O E já tem o som fechado. Então, fica três. Certo? E quatro. No português é escrito com que. Não é verdade? E no espanhol um C. Essa é a diferença. Mas pronúncia três igual. Quatro igual. Vamos continuar? Vou escrever mais dois números. E depois explico. E esse é como? Muito bem. Seis. Então, vamos lá. Cinco e seis. Não tem diferença alguma. Pronúncia e escrita são iguais ao português. Cinco, seis. Ok? Aí vamos para cá. Me diga esses dois em espanhol. Como é? Muito bem. Siete. E oito. Perfeito. Olha só. Siete. A gente tem uma crescente da letrinha. E que no português não tem. Não tem essa letrinha. É sete. No espanhol, siete. Ok? No espanhol, oito. É ocho. No português a gente tem o o, o i, o tê e o o. Oito. No espanhol, a gente não tem o i, o tê. E tem o ch. E tem aquele sonzinho de TCH. No português, isso aqui seria choque. O sonzinho desse CH com o, o choque. Se tivesse um i, cheque. Se tivesse um a, chave, é um sonzinho de x. No espanhol, não. Tem sonzinho de TCH. Ocho. Ocho. Certo? Tá aí, ok? Uno, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ocho. E esse daqui? Vamos lá? Esse daqui é assim. Nueve. Nueve, não é isso? Sim. O V tem som de Q? A gente usa também. O V tem som de D. Então, fica nueve. E o O que era? Passa aqui nove. Não. Esse O some e aparece todas as orgas. U e E. Nueve. Calquei até aqui. Vamos agora para esse daqui. Me diga esse daqui em espanhol. Yes. Yes. Que letrinha aparece aqui, diferente do português? O I. Certo? Então, preste atenção. No dois, o I some. No siete e no diez, nós temos o acréscimo do I. Siete, diez. Ok? Vamos lá. Três, quatro, cinco, seis. Muda a escrita em dois. Em dois, não. Mas a pronúncia é igual nos quatro. Três, quatro, cinco, seis. Ok? Então, vamos repetir do um ao dez. Três, uno, ocho, nueve, diez. Muito bem. Agora, preste atenção aqui. Eu vou só escrever o comecinho desses números. Deixar, certo? 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 Ai, tia, por que é que a senhora está escrevendo só o comecinho? Vamos lá. No português aqui é como onze, aqui doze, aqui treze, aqui quatorze e aqui quinze. Logo, de onze a quinze no português, eles terminam com z, é onze, doze, treze, quatorze e quinze. No espanhol, esse z aqui vai mudar para c, o z muda para c, então fica onze, doze, treze, quatorze e quinze, certo? Vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Até aqui a gente aprendeu, sabe bem direitinho, a gente viu esse pé um, pé dois, primeiro, segundo, né? No segundo a gente vai até o quinze já. Quem estudou comigo ano passado sabe disso. Então, até o dez a gente sabe de certeza. Aí vamos ver os que começaram a mudar. Ah, eu não lembro muito bem do segundo ano, então vamos ver o terceiro. De onze a quinze, a gente troca o ze por ce. Então, tem o início da palavra normal no português. On, de onze, doze, treze, quatorze, quinze. Aí muda o ze para ce. Onze, doze, treze, quatorze e quinze. Até aqui alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, volta do início para aprender mais um pouquinho, tá certo? Repita o vídeo, repita o vídeo até aprender. Uma, doze, perto do i. Três, perto do acento. Quatro, só troca q para ce. Cinco, seis, não tem mudança. Siete e dez. Tem o acréscimo da vogal i. Ocho, tem o acréscimo do ch. Nueve, certo? Onze, doze, treze, quatorze, quinze. Usa o comecinho da palavra desses números em português. E o finalzinho muda para ce. Até aqui, ok? Pausar o vídeo, mudar os números e volta para a gente ir do dezesseis ao trinta. Agora em espanhol, tá certo? Guarda só um minutinho. Tinha, tá parecendo uma blogueira, não tá não? Tá sim, mas isso não é o que importa. Vamos lá. Agora eu tenho aqui do quinta até o... Do dezesseis até o trinta, certo? Tudo bem até aqui? A gente antes tinha do um ano até o quinze. Até... Vou ver que você escreveu isso aqui tudo. Vamos lá, vou explicar. Do onze até o quinze, o que a gente fazia? Escreveu o início do número, como a gente conhece em português. De onze, o on, de doze, o do, né? Até o quinze. E trocava o ze por ce. Então, de onze a quinze, todos esses números terminavam em ce. Já aqui, do dezesseis ao dezenoto em português, no espanhol, todos eles começam com die-se. Die-se, 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 die-se. Ok? Ah, professora, e o que a gente bota depois? Aprenderam os números? Seis, sete, oito, nove e die-se. Até nove, desculpa. Aprenderam? Então, a gente vai saber, a gente vai aprender o quê? Do dezesseis ao dezenoto, a gente vai começar com die-se, 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 die-se. E agora, a gente vai copiar na frente, junto, isso aqui, os números que a gente já aprendeu. Assim, olha. Die-se, seis. Aqui tem um acentinho, tá certo? Die-se, siete, die-se, ocho, die-se, neve. Ok? Tudo junto, isso aqui é tudo junto. Então, vamos aprender. Ó, quais vocês vão dar sempre para a apresentada? Tudo isso a gente aprendeu quando viu de seis a nove. Então, do dezesseis ao dezenoto, a gente está acrescentando die-se. E, na verdade, a gente já aprendeu. Seis, sete, ocho, die-se, 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 die-se. Ok? Até aqui? Muito fácil. Agora, vamos para cá. No português, vinte. No espanhol, vinte. Se escreve com V, como no português, só que a tela não se muda, porque V tem som de B. Aí, aqui, a gente tem a pressa da letrinha E. Ok? Primeira mudança quando a gente chega na casa dos vinte no espanhol. Acrescenta o E. Vinte. Vinte. E, no português, como eu já expliquei na outra aula, a gente passa a escrever essa parada. Vinte e um. Vinte e dois. No espanhol, não é assim. A gente começa a escrever juntos aqui. Então, vinte. Como é vinte em espanhol? Vinte. Aprendendo isso, vamos lá. Escrevam aqui. Vinte. Agora, eu pergunto. Aprenderam como é o em espanhol? Uno. Como é o dois? Dois. Como é o três? Três. Como é o quatro? Quatro. Como é o cinco? Cinco. Como é o seis? Seis. Ok. Aprenderam do uno ao nueve como é? Sim. Então, vocês vão repetir. Vinte. 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 Até aqui. E vai acrescentar na frente e junto. Não é como um português separado. Assim, ó. Vinte e uno. Vinte. Dois. Certo? Está entendendo? Aqui tem um acento. Vinte e dois. O que muda do dois é o acréscimo do acento. Vinte e dois. Aqui, ó. Vinte e três. Vinte e três. Vamos ver se vocês estão entendendo. Aqui. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e cintas. O que é o cálculo seguinte? Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e quatro. Vinte e seis. Aqui, veinte, oito, aqui, veinte, nove. Muito bem. Então, vocês vão observar, olha só. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, repete, veinte, e aquilo que a gente já aprendeu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, veinte, repete, só colar juntinho. Aqui no treinta, como eu mesmo pronuncio, treinta. Então, olha, se eu vou apagar, deixa eu ver onde. Aqui, tá? Vai escrever um pouquinho o treinta, olha. Treinta. Como no veinte, nós temos o acréscimo da letrinha L. No lugar de trinta, treinta. Ok? Aí, vamos lá. Vocês já estudaram isso, não precisam saber de certeza disso agora, mas vamos dizer. A partir do treinta, aí começa a separar. Treinta e um, treinta e dois, treinta e três, certo? A partir do treinta até o cem, a gente separa, ok? Treinta e um, treinta e dois, treinta e três. Aí, já não há acréscimo de assentos. Não, já estão separados. O seis vai estar sozinho, não vai estar junto. E o doce vai estar sozinho, ok? Diez e seis, dezessete, dieciocho, diecinueve. Tudo junto. A inicial, diece. E os números que a gente já aprendeu. De seis a nove. Seis, sete, oito, nove, veinte. Repete do veinte e um até o veinte e nove. A palavra em veinte. E a gente repete de um a nove que a gente já aprendeu, ok? Um, nove, veinte e um, nove, veinte e dois, veinte e três, veinte e quatro, veinte e cinco, veinte e seis, que eu preciso para pagar, veinte e sete, veinte e oito, veinte e nove, treinta. Ok. Responda a atividade. Façam a foto, peçam para me enviar, tá bom, meus amores? Um beijo bem-vindo até a nossa próxima aula. Estudem esses números, porque quando a gente vai para a sala, eu vou perguntar assim, vamos supor. Vitória, quanto é trinta em espanhol? Tá, vamos lá. Sofia, quanto é vinte e seis em espanhol? Yara, com certeza, com certeza, a gente sabe que Yara vai acertar, não é verdade? Então, vou perguntar a todo mundo da sala e eu quero ver todo mundo me respondendo, ok? Um beijo, como eu já disse, e tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma